Olá galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje eu vim trazer para o canal um vídeo sobre a Brasil Game Show, que é a minha querida BGS. Eu estava com saudades de que esse ano de 2022 vai acontecer em outubro. E para falar um pouquinho sobre a BGS, nada melhor do que trazer o dono da BGS para o canal, que é o Marcelo Tavares, que é o CEO da BGS. E eu vou conversar um pouquinho com ele. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. E antes de mais nada, não esquece de curtir, compartilhar, seguir a gente aqui no YouTube, para a gente chegar nos meus seguidores, dar essa forcinha para mim. E espero que gostem do vídeo. E bora lá! Olá galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estou aqui com o Marcelo Tavares, o CEO e criador da Brasil Game Show. Obrigada, Marcelo, por ter recebido nesse meio de canal. Eu que te agradeço o convite. É um super prazer falar com você. E sempre vejo a sua paixão não só pelos games, assim como é a minha também. E como nós estávamos falando aqui anteriormente, a sua paixão também pela BGS, como você curte o evento. Então, acho que assim, é muito bom quando a gente fala com alguém que gosta tanto de games como a gente, que gosta tanto da BGS, que viveu tantos momentos bons já na BGS. E que eu espero que a gente possa continuar proporcionando a você, quem vai acompanhar e vai assistir, momentos também muito bons na BGS desse ano, 2022. Essa BGS da retomada, da volta e depois de tanto tempo. É, nossa, eu estava como morrendo de saudade da BGS. A BGS marcou pra mim em 2014, né? E depois daí, nunca mais... É tipo o evento do ano, sabe? Aquilo que você espera o ano inteiro é a BGS pra mim. Então, eu estou super feliz de conversar com você, tem esse bate-papo bacana. Muito obrigada, viu, Marcelo, pela oportunidade. Não, eu que te agradeço. E assim, pode ter certeza que somos dois aí, né? Acho que tem muito mais gente que pensa assim, né? Mas pra mim, até, não só como organizador da feira, né? Como criador da feira, mas acho que como fã mesmo. É um momento que eu espero o ano inteiro pra rever os amigos. Sim. Pra poder encontrar as novidades, pra poder testar alguma coisa nova. Que no meu caso, só consigo testar lá na madrugada, na feira. Nossa! Então, agora é uma vantagem, né? Eu posso testar com o pavilhão fechado. Ah, é verdade. Quando dá, quando dá pra mim. Não é sempre, não. Uma vez ou outra, você consegue ali, antes da feira, abrir. Principalmente na véspera da feira, inaugurar. Dá, às vezes, pra você testar um jogo novo. Um acessório novo. Ou, às vezes, né? Durante a feira, já com a feira aberta. Calha de encontrar lá um executivo de uma empresa. Que ele fala, ah, Marcelo, vem cá dar uma testada. Nisso, naquilo. E acaba que depois, no final, eu posso dizer, não, joguei alguma coisa. Então, é muito bom, assim. E, acima de tudo, muito feliz de falar com você por tudo isso que eu te disse, né? O tempo que você acompanha a feira. Tá sempre presente nas lives. Tá ali sempre acompanhando de perto o nosso dia a dia. Eu queria perguntar, Marcelo, porque 2019 foi muito legal. Porque, pra mim, principalmente, por conta que veio o Miyazaki, né? O Hidetaka Miyazaki, né? Pra mim, foi o ponto alto de 2019. Aí, veio a pandemia, né? Como que foi lidar com isso? De parar a BGS? Já tinha o planejamento da BGS 2020. E, depois, veio a pandemia e tudo teve que parar. Como que foi pra você? Então, foi, na verdade, bem delicado, né? A gente tinha ali a BGS de 2020 toda planejada, toda programada. E aí, veio a pandemia, né? Quando veio a pandemia, em março ali de 2020, mais ou menos, eu lembro que nós fizemos uma reunião e pensamos, ah, vai dar pra voltar daqui a um mês, ou daqui a dois meses, ou daqui a três meses pro escritório. Vai dar tempo de preparar ainda a feira. E aí, quando a pandemia, né, se consolidou, digamos assim, nós vimos que, de fato, era muito mais complicado do que parecia ser, né? Então, assim, foi um grande desafio, né? A gente tentou, do nosso lado, apertar o ritmo, né? Dos campeonatos. Então, os campeonatos da BGS e esportes, a gente começou a fazer com mais frequência. Tivemos que testar um formato, né? Que, até então, a gente não usava dos narradores nas suas casas, né? Gravando, então, todo mundo nessa pegada. E também, aí, lançamos, né? Na época, o BGS Day, que depois a gente renomeou como BGS Digital, pra ficar mais claro aí o entendimento. E foi uma maneira que a gente criou, que não substitui, né? A gente sabe que o BGS Digital, ele não é 5% do que é a feira. Eu diria que ele não é 1% do que é a feira, porque é impossível, né? Você reproduzir digitalmente o que ali centenas de marcas, estandes, milhares de estações de jogo e, principalmente, milhares de pessoas que curtem games vão poder proporcionar juntas, no mesmo espaço, no mesmo período, o que é o que acontece durante uma BGS. Então, foi um desafio grande. Foi um período que realmente deixou a gente, de certa forma, muito triste, né? A gente sabe que a pandemia impactou as famílias de todo mundo. Mas, a gente tentou lidar da melhor maneira possível. Começamos também a... Criamos o e-commerce, né? Com os produtos com a marca da feira, né? Então, através da BGS Store. Hoje, você consegue online comprar uma camisa, um casaco, um livro, um pôster, um copo da feira. Tivemos uma linha de máscaras na época do auge da pandemia. Ah, sim. Ficou bem legal mesmo. Eu sou vindo no site. Ficou bem legal. Ficou muito bom. E agora, a gente quer, na verdade, dar continuidade a tudo isso. Então, por exemplo, o BGS Digital, por mais que a pandemia esteja já num patamar, muito mais, né? As pessoas estão sabendo lidar melhor. O governo sabe lidar melhor. Os eventos voltaram. Tudo voltou ao normal. Mas, a gente agora manteve algumas ideias boas que surgiram. Então, o BGS Digital continuou. Os campeonatos, a gente tem aí partidas praticamente toda terça e quinta. Tivemos aí a BGS Store com uma linha de produtos. Inclusive, vão aparecer novidades para esse ano. A gente vai ter uma linha de meias oficiais da feira. Vamos ter uma nova camisa oficial da edição desse ano, que está espetacular. Com a Editora Europa, a gente tem uma coleção com livro, com superposter. Vamos ter novos copos também colecionáveis. Então, algumas ideias boas da pandemia, a gente continuou e trouxe também para a BGS 22. E acho que, fora isso, ficou o aprendizado, a experiência. E acho que é superimportante a gente também, né? Lógico, né? Superar essa frustração, de certa forma. E agora, entregar o maior e melhor evento possível, que é a nossa missão, o nosso trabalho com esses sete dias de BGS 22. Essa novidade foi muito boa, sabe? Porque, às vezes, tem aquela sensação, quatro dias de eventar, acabou. Não, vai ter muito mais dias. Muito para você se planejar, para você se organizar, para poder ver tudo da BGS, que é muita coisa que acontece, né? Então, eu achei muito legal esse negócio de sete dias de feira. É, sete dias dá mais trabalho, claro. Sim, ah, com certeza. Mas, assim, até eu, como diretor do evento, o que eu procurei bater muito com a equipe, com os fornecedores, até com os expositores. Caramba, a gente teve dois anos sem evento. Vamos, pelo menos, dar um dia a mais para cada ano perdido? É, foi uma ótima ideia. Foi um argumento que eu usei com todo mundo. E, no fim das contas, todo mundo entendeu que era importante. Até pela demanda reprimida, né? Muita gente já tinha comprado ingresso lá para 2020. Sim. E outros tantos não tinham comprado ainda. Então, agora, a gente consegue atender todo mundo, né? Quem já estava com ingresso comprado, quem ainda está comprando. E acho que vai ser, realmente, uma festa espetacular esse ano. E qual que é a sua expectativa para esse ano em relação à VGS? O que você está sentindo dessa volta, sabe? Então, é como eu falei, né? Tem algumas coisas que são bem impressionantes, né? Em primeiro lugar, o evento vai ser o maior, né? O mais duradouro de todos, né? Com sete dias, eu acho que isso aí já é um ponto principal. Isso também proporciona o quê, né? A gente vai ter mais sessões de meet and greet. São sete dias. Nossa, que legal. Dois palcos, meet and greet rolando todos os dias. O BGS Talks, a gente também vai ter os painéis, com pro players, com influenciadores, com convidados, por sete dias. As finais de campeonato, né? Acontecendo também durante os sete dias de evento. E aí, a gente entra também em algumas outras coisas que aconteceram nesse período, né? Então, por exemplo, muitas pessoas como você, né? Começaram cada vez mais a fazer suas lives, a interagir com outros gamers. Isso mesmo. Então, o número de influenciadores, né? Que a gente espera pro evento desse ano, ele é algo em torno de 40% maior em relação à última edição. Então, muito influenciador novo que surgiu nesse período e que até então não era tão popular lá na BGS 2019. Ah, não. Com certeza. E vai ter a chance desse ano, né? Poder se conectar ali com o seu público. Esse é um ponto. O número de pro players também, de jogadores profissionais, é outro número que só cresceu. A gente vê aí que a cobertura da mídia, né? Pra quem não sabe, né? Cada edição da BGS são mais de 3 mil jornalistas cobrindo o evento. Esse número também, a gente já tá com credenciamento aberto, um número que também cresceu. A gente tem ali, entre as atrações, né? É lógico, né? Que as pessoas esperam muito toda a parte de campeonatos, de meet and greet, de sessões ali no palco do cosplay, né? As finais de cosplay também, as apresentações todos os dias. É até interessante destacar isso, né? O número de pessoas cadastradas já até o momento pra participar dos concursos de cosplay. Também é outro número que vai bater recorde. Caramba, que legal! Então, esse ano, acho que a gente tem vários recordes pra bater. Eu acho que a gente bate, sem dúvida nenhuma, o número de jornalistas credenciados, o número de influenciadores, o número de cosplayers presentes no evento, os visitantes que são profissionais, que vão na feira também pra fazer negócio. E a gente tá com uma planta recheada ali. Então, essa planta tá recheada, tem muitas novidades, tem coisas que já foram anunciadas, outras ainda não. Muitas que ainda não. Tô ansiosa por essas novidades. Então, tá aparecendo, né? Dia a dia, a gente tá falando aí de empresas novas, de alguns conteúdos. E eu acho que, assim, a Sonic Symphony, eu acho que foi um outro ponto muito legal, né? A gente poder ter num evento global da SEGA um anúncio. E essa Premiere Mundial começar, né? Pelo Brasil. Muito legal isso. Então, assim, eu curto muito Sonic, joguei já muito Sonic. E curto principalmente, hoje em dia, mais até do que jogar, eu curto a trilha sonora do jogo. Ah, a trilha sonora é uma coisa que, além, é muito além do jogo mesmo, te envolve. E eu sou também suspeita pra falar com trilha sonora, sabe? Sou muito, adoro. E tô, assim, muito feliz, muito feliz de ver a Sonic Symphony lá pela primeira vez. A gente vai anunciar em breve os dias exatos das apresentações que vão acontecer na mesma arena, né? Da BGS e Sports, que vai ter toda aquela estrutura, né? De palco, de telão, de plateia, de camarote, né? A gente tem arquibancada. Nossa, que legal. Que legal. Porque o VGO, né? O Videogame Orchestra foi muito legal, os dois dias de apresentação de 2019. Foi bem empolgante, o pessoal foi, a galera, todo mundo pra frente. Eu tava lá nesse dia, foi bem legal. E agora vai ter uma estrutura ainda maior, então vai ser muito bacana. É, e eu acho que agora, né? Como a gente tem essa... Todo esse escopo de Sonic Symphony, né? E a SEGA atuando em conjunto. Então, todo esse trabalho, esse carinho especial em relação a Sonic, né? Como franquia. E pra comemorar aí os mais de 30 anos de história, né? De trajetória. Sem dúvida nenhuma, esse ano a expectativa tá lá em cima, né? Por mais que, por um lado, a gente tá falando de uma franquia só, uma franquia muito importante, né? Acho que pra todos os gamers, que aqui no Brasil nem se fala, né? Nos tempos aí, começando lá da época do Mega Drive, né? E pros tempos atuais, o Sonic sempre foi dominante aqui. Sim, isso com certeza. E tem alguma curiosidade, uma coisa inusitada aqui acontecendo nesses 13 anos de BGS que você acha legal? Ou engraçado? Olha, tem muita coisa que acontece, né? Ao longo dos 13 anos, né? De trajetória da BGS, né? Acho que assim, o que é interessante, né? Que muita gente não sabe, né? A BGS, ela é o embrião da BGS, digamos assim. Foi o Game Churrasco. Sim. Que foi o encontro pra colecionadores de videogame que eu organizei lá em 2002. Nossa. 20 anos atrás, em setembro de 2002. O tempo passou e de lá pra cá é legal que eu vejo, assim, muitas pessoas que vão ao evento até hoje. Algumas pessoas estavam naquele Game Churrasco, né? Que legal. Caramba, onde aquilo chegou? Onde é BGS, né? Como aquele churrasco virou a BGS? Então isso eu acho que é interessante. Naquela época do churrasco, né? Isso é curioso e é engraçado, né? De certa forma. Eu não bebia cerveja. Eu tive uma dificuldade extrema pra organizar, né? Até financeira, naquela época, o evento. Aquele encontrozinho. E aí, assim, a carne não era picanha, era uma fraldinha. O refrigerante era uma tubaína, não era... Mas é gostoso mesmo assim. Mas as pessoas reclamam, né? As pessoas eram exigentes, reclamaram. E a cerveja não era a melhor marca de cerveja. E, assim, além de tudo, né? Na hora H, no dia, choveu. E a gente, em uma área ao ar livre, teve que colocar até a churrasqueira pro lado de dentro. Nossa! Então, assim, não deu muito certo nesse aspecto. E os jogadores, né? Que estavam ali presentes, era aquela situação, né? Pegavam um pedaço de carne, deixavam um pedaço de carne cair em cima do meu videogame. Ai, meu Deus! A gordura no controle... Meu Deus! Refrigerante derramando, falei, caramba! Caramba! Eu saí dali pensando assim, poxa, será que eu quero mesmo fazer evento? Porque, olha a dor de cabeça que eu tive num eventozinho minúsculo. Mas, dali, eu fiz mais dois encontros. Já foram muito mais redondinhos. Aí, comecei a escrever sobre games, a falar sobre games também na mídia. E, depois disso, veio aí sim, começando a trajetória ali com o Rio Game Show, que depois virou o Brasil Game Show. Teve um episódio também engraçado. Acho que os episódios engraçados são nas primeiras edições. São aquelas que têm as restrições financeiras como um fator aí que dificultava bastante. Então, na primeira edição do evento, que foi feita num ginásio esportivo, na quadra do Clube Canto do Rio, aqui em Niterói, o que aconteceu, né? Alguns aspectos. Foi no inverno, isso era no dia 21 de junho de 2009, e aquele dia fez um calorão. Tava fresquinho, todos os dias fez um calorão, fez um sol ali de uns 35 graus. O evento abrindo na hora do almoço, mais ou menos. E, assim, super delicado, porque aí as pessoas formaram uma fila tão grande, foi um sucesso tão grande, que a fila saía do clube, percorria dois quarteirões, parava na porta de um shopping center. Caramba! E aí, assim, foi um caos, deu um nó ali no shopping, no trânsito, uma multidão danada. Eita! Outro aspecto interessante, assim, dentro do evento, no banheiro masculino, geralmente você tem o mictório, né? Sim. E aí, o mictório do banheiro masculino, que é uma coisa, né, bem peculiar, não muito legal, geralmente, nos banheiros masculinos, ele tem, assim como um vaso sanitário, geralmente ele tem uma conexão, né, com a parede. Sim. A gente descobriu que nesse clube não tinha conexão. Você ia lá e, quando você via, tava molhando o seu próprio pé. Meu Deus! Que situação! Então, isso foi uma coisa bem, você falou de uma coisa engraçada. Eu sempre, quando lembro do campo do Rio, com todo o respeito e tal, e carinho pelo clube, eu lembro desse episódio da fila, eu lembro desse episódio do banheiro, as pessoas reclamando, né, do que acontecia quando iam no banheiro, que era uma pegadinha. E eu lembro do presidente do clube, naquela época, também me falando. A gente já teve show aqui do Paralamas, do Barão Vermelho, naquela época, ele falando desses grupos de rock, que fizeram sucesso nos anos 80. E, assim, é, nunca o clube ficou tão cheio. Como assim tem tanta gente que joga videogame? E que, de onde essas pessoas vieram, assim, ele não conseguia entender aquilo. E, naquela época, foi um fenômeno. E, de lá pra cá, eu acho que, assim, teve... A gente teve muita coisa legal, né, muitas histórias boas. Acho que, assim, como você, né, a oportunidade de conhecer alguns convidados internacionais ao longo do tempo, né, um jantar com... numa fogo de chão com um Kojima, ou com um Nolan Bush, meu criador do Atari, isso não tem preço e foram oportunidades que eu... que eu coloco, assim, como... Digamos que esses foram... a minha... o meu salário, a minha premiação em determinadas edições, né, o prazer que eu pude proporcionar a mim mesmo, ali, de uma forma mais... mais VIP, ali, naquele momento. Então, foi bem legal. Eu até... a minha próxima pergunta tem a ver com isso que você falou no final. Qual que foi a coisa desses 13 anos? Qual que foi a coisa mais emocionante que te marcou, assim, pra mim, sabe, chegou o ápice, assim, pra você, em relação ao evento? Ah, eu... uma coisa só é impossível. Uma coisa só é impossível. Eu acho que cada edição teve os seus destaques. Eu acho que quando a gente tem um lançamento de um novo console na feira, né, quantos consoles foram lançados, novo Xbox, novo Playstation, independente da geração, independente do modelo, isso é muito marcante. Quando vem um nome como um Kojima, um Miyazaki, isso é muito marcante, né, eu acho que, pra mim, também, o Nolan Bush, porque como eu sou colecionador, aí cada um tem, né, o seu preferido, mas eu, como colecionador de videogames, eu ter tido a oportunidade de conhecer o criador do Atari, pra mim, foi o único. Antes disso, em 2009, na segunda edição da feira, em 2009, nós fizemos duas, aí já foi no Centro de Convenções Sul-América, no município do Rio, eu tive a oportunidade de fazer o convite ao Ralph Baia, criador do primeiro videogame da história, o primeiro modelo era o Brown Box, né, que virou um modelo comercial de Odyssey, naquela época. Nossa, que legal. E ele já tava beirando os 90 anos, participou por videoconferência, e assim, eu falava com ele no Skype, né, assim como a gente tá aqui batendo um papo por vídeo, e eu falava, cara, como assim, eu tô falando com o cara que criou o videogame. E eu não acreditava naquilo ali, eu falava assim, poxa, eu tô falando com o cara, tudo que eu faço hoje, é graças a ele ter criado isso pela primeira vez, e ele nunca foi valorizado por aquilo. Ah, isso é triste, né, mas ao mesmo tempo, você que tá lá, você valoriza porque mudou sua vida o videogame, né? Pra mim, mudou minha vida, mas sim, acho que até, enfim, ele morreu super humilde, né, alguns anos depois ele faleceu, até falei com o filho dele, enfim, eu lamentei, mas tem até hoje ali o contato dele, o histórico de conversa no Skype. Que legal. E foi um cara que teve, assim, a oportunidade de um grande inventor, e como tantos inventores, não foi tão valorizado assim, mas eu penso assim, poxa, ele é o Santos Dumont, né, se a gente for tração paralelo, é o Grandel, então assim, o cara criou uma coisa que hoje em dia movimenta o que movimenta e apaixona tanta gente, como é o game, né, de modo geral, o videogame de modo geral. Então, assim, são momentos que foram marcantes, eu acho que de lá pra cá, assim, uma coisa que, um ano que foi bem marcante também, né, em 2017, a gente começou a fazer cerimônias, né, de abertura da feira. Sim. No pavilhão ali das filas, ali ficam 40, 50 mil pessoas. Naquela época, então, eu não me recordo, mas eu acho que naquela época, a gente fazia só pra o público-prime, ou só no primeiro dia, e pro público, acho que naquela época foi assim, a gente fazia só pra imprensa, público-prime, uma coisa mais selecionada, né. Aquele ano me marcou muito, que assim, eu vejo hoje nas fotos, eu falo, caramba, eu tô com o Phil Spencer de um lado, com o Kojima do outro. Caramba, né, que coisa. Então, você fala assim, poxa, peraí, que isso, quem são esses caras que estavam do meu lado? Olha o tamanho dos caras. E hoje em dia, né, o que também me marcou também bastante, foi quando a gente decidiu mudar essa cerimônia pra o que acontecia todos os dias. Então, assim, é muito bonito de ver, e como tem pessoas apaixonadas, às vezes eu vou encontrar nesse mesmo pavilhão o primeiro visitante que chega pra feira. e esse cara, geralmente, ele chega às oito horas da noite do dia anterior. Ele dorme na fila, então você fala assim, cara, o que você tá fazendo aqui nessa fila hoje? Você vai passar frio, você vai ter fome. E não, ele tá lá super feliz com o saco de dormir ou com... dá o jeito dele, ele fala, não, eu quero ser o primeiro a entrar no pavilhão. Eu falei, tá bom, parabéns e te agradeço, mas assim, não faz mais isso, porque assim, não é necessário. Mas como ele, aí, isso oito horas da noite, né, geralmente assim, meia-noite chega mais gente, uma hora da manhã, duas, três, quatro, cinco. A feira abre na hora do almoço aproximadamente, e você olha ali, na manhã o pavilhão tá lotado, tá super lotado. Então é uma loucura se você parar pra pensar a paixão das pessoas, né, isso é um momento que marca, acho que aquele pavilhão de fila ali com a contagem regressiva é algo que marca bastante, né, é um momento que fica sempre guardado na nossa memória a cada ano que passa. Muito legal, Marcelo. E, nesses, todos esses anos, como que você conseguiu reunir tantas, tantas coisas que você vendo, assim, sabe, reunindo esses influenciadores, desenvolvedores, nessa trajetória dos 13 anos mesmo, como que você conseguiu entrar em contato com essas pessoas, sabe, crescer, virar essa rede gigante que é a BGS hoje em dia? É, em primeiro lugar, colocar que, claro, né, lá no Game Churrasco foi um trabalho praticamente uma pessoa só, a primeira edição do evento, quando ainda se chamava Rio Game Show, até o dia dela acontecer, eu trabalhei literalmente sozinho. No dia, já tinham vários amigos, né, conhecidos, pessoas que eu tava pagando um valor ali ínfimo, né, pra que as pessoas pudessem me auxiliar. E aí sim, a partir da segunda edição, começou a se criar uma equipe, né, e hoje em dia, a gente tem ao longo do ano dezenas de pessoas que trabalham de forma permanente, a gente tem todo um trabalho, né, pra que aquilo ali aconteça, dividido em diferentes setores, é um trabalho complexo, é um trabalho profissional, é um trabalho que demanda no mínimo um ano inteiro, né, pra ele acontecer. A gente já entra na edição de 22 com algumas coisas planejadas, projetadas pra 23, ou seja, já tá em andamento 23 quando 22 tá acontecendo, e é um trabalho principalmente mostrar, né, que o Brasil tem um público apaixonado por games, que é um mercado que vale a pena se investir, que é um mercado profissional, a BGS, ela sempre funcionou muito como um cartão de visitas do mercado de games pra fora do Brasil e também dentro do Brasil pra que todo mundo olhasse e tirasse aquela imagem que acontecia no passado, no passado era mulheres não podiam jogar, mulheres não jogavam, no passado era videogame é coisa de criança, videogame é coisa de quem, entre aspas, é vagabundo, não quer estudar, não quer trabalhar, e hoje em dia isso mudou, então acho que assim, a gente conseguiu também, né, ter um papel aí super importante no Brasil pra que o videogame pode gerar trabalho, que é coisa séria, que é uma diversão, que é saudável, que é uma válvula de escape, que na pandemia funcionou super bem como um ponto de encontro virtual, então acho que assim, é muito nesse sentido que a gente atuou, e aí naturalmente, né, o mercado começou a ter mais empresas oficialmente no Brasil, na época que eu colecionava games lá atrás, não tinha, você não tinha Playstation, Nintendo, Xbox no Brasil, você não tinha as publicadoras de games no Brasil, você não tinha, você não tinha produto pra comprar, você podia ter dinheiro pra comprar, você não conseguia comprar, ou então você ia arrumar naquele cara que assim, tava com a lojinha no sobrado, escura, escondida, você se sentia até mal de entrar ali, opa, tô fazendo algo errado, tô comprando videogame, porque só era ali, o mercado era pirata, né, você tinha lá naquela geração do Playstation ali, principalmente, antes até nos cartuchos, né, muita pirataria, isso mudou, acho que a gente conseguiu mostrar que valia a pena, hoje em dia você tem, lógico, né, os influenciadores ocupando um papel super importante junto da imprensa, a gente tem as empresas de consoles, de PC, de mobile, tem jogo pra todo tipo de gosto, a gente consegue, né, atrair, a gente quer cada vez mais que a BGS seja democrática, então que a BGS possa atrair todo esse tipo de conteúdo pra que a gente possa atender todo o público que vai na feira, então acho que assim, é um trabalho que ele demanda reuniões, troca de e-mails, viagens, contato no dia a dia, uma insistência muitas vezes, né, tem gente que você tem que brigar mesmo pra que eles estejam lá, e agora mesmo, agora mesmo, eu tava numa reunião, como eu te falei, antes do bate-papo contigo, e aí o último item da reunião era uma empresa que é muito conhecida, nunca participou da feira, opa, mas que ela, ela ainda, sabe, ela ainda não entendeu a importância dela estar lá, e ela, ela tá naquela coisa assim, ah, mas eu quero só isso, e a gente fala, não pode ser só isso, as pessoas querem ver vocês, as pessoas são fãs de vocês, vocês têm que estar lá, vocês são importantes pra vida de muita gente, e é isso que a gente tá tentando convencê-los e é delicado, espero que dê certo, porque é empresa grande, o pessoal gosta muito, é empresa grande, ai, que da hora, espero que dê certo, Marcelo, porque, tomada, e nem, a Nintendo ficou muito tempo fora do Brasil, né, e veio, né, pra BGS, isso foi tipo um marco pra mim também, uma das coisas legais, né, porque, é, é difícil acesso ela, e ela voltar pro Brasil foi algo bom, e trazer na BGS foi maravilhoso também, foi muito bom, então, é legal quando vem essas empresas grandes, e a gente poder curtir, né, ou ver alguma novidade, jogar uma coisa, ou um jogo, que seja, que vai lançar, que nem vai ter o Street Fighter 6, né, o próprio Resident Evil, quem sabe tem o Resident Evil 4, né, que foi anunciado, né, então, sempre legal jogar coisas novas, ou ver as empresas que a gente tanto ama, né, ou os desenvolvedores, ou os dubladores, né, todo mundo que é envolvido nessa indústria, né, isso é que foi legal. É, eu te digo assim, de antemão, que da minha parte, eu gostaria demais de ver todos esses nomes, né, todos esses jogos na feira, e quem sabe, né, eu fico sempre, de fato assim, agora no momento, tem muita coisa que não tá confirmada, né, mas, que a gente tá debatendo, né, tá conversando, tá brigando, pra que esteja na feira, e a gente tá sempre na torcida, eu acho que, é que digamos que do nosso lado, além da torcida, a gente tá trabalhando mesmo, pra que aquilo ali aconteça, né. Marcelo, agora eu vou perguntar uma pergunta pessoal, assim, de, além dos jogos, assim, qual que são os seus hobbies, que eu sei que você gosta muito de carnaval, da viradouro, flamenguista, roxo, queria saber mais do seu pessoal, sabe, de você, Marcelo Tavares, além dos videogames, né, além de colecionar, gostar dessas coisas de futebol, tem alguma outra coisa que você gosta, assim? Não, eu te falei, né, que contigo o papo ia ser melhor, viu, já tá falando de várias outras coisas legais também, é, gosto muito de carnaval, sempre acompanho o carnaval, e eu acho que eu trago algumas inspirações pra feira, do que eu vejo no carnaval, eu considero a BGS um desfile de escola de samba que acontece a cada ano, que a gente tem toda aquela rotina ali pra preparar o ano inteiro aquele trabalho quase de barracão, pra que lá naqueles dias, né, é bom que no nosso caso, né, é como se fosse o carnaval inteiro, o carnaval do gamer, né, praticamente. É verdade. Não é só uma escola de samba que desfila ali em uma hora, uma hora e meia, e assim, é, mas dá um trabalho, dá um prazer, dá uma satisfação muito equivalente, é uma grande festa, as pessoas estão felizes, e eu saio, assim, na Viradouro desde os meus 15 pra 16 anos, desde os meus 15 anos. Quanto tempo de carnaval, que legal, que bacana. Tem bastante tempo, e assim, já desfilei em várias escolas, a Viradouro é a escola do coração junto com outras duas escolas da minha cidade, são a Sossego e a Cubango, que estão em outros grupos, e futebol, assim, futebol é outro lugar que eu diria, é assim, é engraçado, né, que ao mesmo tempo, eu acho que eu gosto de multidões, né, porque assim, a BGS hoje em dia a gente tem multidão, eu gosto do carnaval que é uma multidão, eu gosto de ir pro Maracanã que é outra multidão, e assim, o futebol eu tive agora lá, né, nesse último jogo, Flamengo e Atlético, foi uma festa, enfim, todos os jogos ali, mais importantes do Flamengo, eu tô sempre participando, só não vou em absolutamente todos, que às vezes não dá pra ir em um ou outro, mas eu costumo ir na Libertadores em todos os jogos, na Copa do Brasil em todos os jogos, dependendo do campeonato, eu tô sempre lá, todas as finais, eu tô sempre lá, viajo, vou acompanhar a final do time no Peru, final do time no Uruguai, final do time no Catar, enfim, hoje em dia eu tento, eu tive até oportunidade em 2019, antes da pandemia, fiz uma viagem ao Japão, pra, enfim, justamente falar com pessoas importantes, que estão sempre na BGS, como o próprio Miyazaki, tive a oportunidade de estar visitando lá a Flam Software naquela época, que da hora, e foi fantástico, assim, foi outro momento único, né, e quando eu, apesar dele ter estado antes aqui, uma coisa também, né, ele vem aqui, outra também é você ir lá, pelo ambiente dele, te receber tão bem, de forma tão humilde, e logo depois eu fui no Catar, ver a final lá do Mundial de Clubes, eu falei, poxa, o Flamengo não chega a uma final de Mundial de Clubes há 40 anos, agora tem que estar lá, que legal, o miútil, o agradável, fui, gosto muito de mais duas coisas, que você deve saber também, né, que você acompanha, ele sempre churrasco, 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 mas eu também adoro churrasco, churrasco, tô cheio de fome, tô cheio de fome aqui falando em churrasco, vou acabar tendo que comprar e pedir um churrasco em casa, porque assim, churrasco, eu gosto de fazer o churrasco, né, tudo começou lá no game churrasco, então assim, é uma, uma paixão que eu tenho muito grande, e outra coisa também que eu gosto muito, assim, a Tamara aí já, hoje em dia eu não tenho tanto tempo pra me dedicar, mas gosto muito de aquarismo, eu tenho um aquário na minha sala aqui no escritório, eu tenho um lago na varanda aqui do escritório, a galera aqui adora ver as carpas, os japoneses ali, enfim, alguns outros peixinhos, e em casa eu tenho mais um aquário bem grande, tem um ciclídeo chamado papagaio, eu tenho um papagaio lá de quase sete anos, que ele é, olha, eu não sei o tamanho dele, o peso dele, enfim, sei o tamanho vendo ali, mas ele é bem grandinho, assim, uma coisa assim, que já tá, que legal, uns dois, umas duas mãos ali, uns dois paus, algo nesse sentido, e assim, são as paixões, gosto muito de andar de kart, mas assim, também não tenho facilidade de andar sempre, e o kart, eu tô até agora com uma lesãozinha aqui na costela, no músculo da costela, que foi o kart, então, é meio complicado, e gosto de correr, tenho assim, dentre os esportes, gosto muito de futebol, gosto do kart, mas a corrida é um esporte que ele é legal, porque ele te desestressa, te condiciona, regula a sua pressão arterial, o funcionamento do seu organismo, do seu coração, e ele não te agride muito, né, porque assim, o futebol tem muita lesão, o kart tem muita lesão, e fora os esportes, né, que não tem tanta lesão assim, no máximo, atendimite, eu diria que a corrida de rua é uma coisa que é legal, assim, são hobbies, são paixões aí que eu tenho bem fortes aí hoje em dia. Marcelo, eu agradeço muito a sua entrevista, e eu quero pedir pra você deixar um recado pro pessoal que ama a BGS, que tá ansioso que nem eu tô, e você deixar um recado pros fãs da BGS. Ah, então eu, em primeiro lugar, eu que agradeço, né, agradeço aí pelo seu carinho, pelo seu, toda, né, todo o seu envolvimento aí com a BGS, né, o momento que eu sei que você tem ali pra, assim como eu, e assim como milhares de pessoas, né, poder se encontrar com os amigos, poder se conectar com quem cria os jogos, poder testar as novidades, então assim, muito feliz de poder falar contigo, né, espero falar contigo eu outras vezes, virtualmente e pessoalmente lá na feira, né, faço questão, vamos tirar uma foto, vamos nos falar lá, vamos postar, pra gente celebrar esse retorno, e assim como você, assim, a feira pra mim é um momento único, né, no Brasil, na América Latina, pra gente celebrar a cultura, né, dos games, né, pra celebrar esse amor, essa paixão pelos games, pra poder testar as novidades, pra poder assistir os grandes pro players, pra poder ter momentos de felicidade, um momento pra realmente festejar, um momento pra você poder também comprar novidades ali em primeira mão, poder ver algum lançamento, poder experimentar o que é único, né, aqui no Brasil e na América Latina como um todo, então é claro, né, que todo mundo que te acompanha, seus amigos, quem assistir esse vídeo, essa gravação posteriormente, tá mais do que convidado, né, essa BGS, é uma BGS única, imperdível, no nosso site ali, que é o bgs.com.br, tem todas as atrações, atualizamos agora, recentemente, a lista de expositores no site, atualizamos a lista de caravanas, são centenas de caravanas do Brasil inteiro, vindo pra São Paulo, pra poder participar da BGS, então teremos aí sete dias de evento, tem ingresso mais barato dia de semana, tem ingresso de final de semana, tem passaporte, tem ingresso premium, tem camarote, ou seja, tem opção pra todos os bolsos, pra todos os gostos dentro da feira, todas as formas possíveis de ser o evento, tem hotel parceiro, tem companhia rodoviária parceira, a gente tem aí uma série de novidades a caminho, coisas imperdíveis, como a gente citou a Sonic e Symphony, e outras aí que vão ser anunciadas, e a gente vai apresentar aí, de fato, uma feira espetacular, a gente conta muito, né, com os gamers presentes esse ano, porque eu acho que a gente já teve aí que sofrer bastante com a pandemia, né? Sim, dois anos de sofrimento. Dois anos de sofrimento, agora é só celebrar e comemorar, e curtir esse evento, que é tão especial pra gente. Vacina no braço, tá tudo dando certo, os eventos grandes lá, acabou de acontecer, Bienal do Livro, eu tive presente no Expo Center Norte, e assim, foi espetacular, super lotada, e a gente quer que a BGS desse ano seja o melhor evento do ano aí no Brasil, pra gente poder celebrar, com tudo que tem direito, essa volta aí, essa volta ao normal, e prometo aí que a gente tá aí com o nosso time inteiro, um empenho máximo, pra poder entregar a maior e melhor BGS de todos os tempos. Muito obrigada, Marcelo, pela sua entrevista, eu fiquei muito feliz, e espero te ver, né? Vou te ver, na BGS desse ano, e, gente, eu vou deixar na descrição desse vídeo, todas as informações, pra você entrar no site da BGS, pra você adquirir seu ingresso, e pra maior feira de games da América Latina, comemorar, essa volta maravilhosa. Muito obrigada, Marcelo, e espero que vocês tenham gostado dessa entrevista, tenham conversado comigo, foi uma honra pra mim. Não, gostei muito, foi um prazer falar contigo, e assim, a gente sempre se fala aí pelas redes sociais, o canal tá aberto, continua da mesma forma, na medida do possível, eu tô ali sempre tentando responder o mais rápido possível, né? Tô sempre conectado, e espero, de fato, aí poder te ver lá, e ver todo mundo que gosta, e muitos amigos aí, que eu quero rever. Imagina, depois de tanto tempo. Eu também quero rever muita gente, porque muitos amigos meus, que eu tenho hoje em dia, a BGS me proporcionou isso. Assim, amigos que, porque eu quero levar pra vida toda, e eu conheci na BGS. A BGS não é só um evento, só de jogar, é um evento, tipo, é algo maior, sabe? É um encontro de pessoas, encontro de ideias, sabe? É muito bom. É, é um local democrático, que todo mundo se respeita, que todo mundo tá ali, gostando, e cada um pode ser do jeito, que quer de fato ser. Então, assim, acho que é, fico muito feliz, de ter a honra, né? De poder, né? Ajudar a proporcionar isso, pra quem gosta. É uma responsabilidade grande, junto com todo o time, Poder entregar algo, tão importante pras pessoas. E, assim como você falou, assim, tô, de fato, né? Acho que o ponto número um, na BGS, vai ser poder rever as pessoas, poder reviver aquilo tudo, que durante a pandemia, era uma tristeza, você falar, caramba, olha quanto tempo passou, e não aconteceu a próxima BGS. E agora vai acontecer, vai dar tudo certo, vai ser espetacular. Obrigadão, aí, pela oportunidade, e espero você lá, e todo mundo que tá acompanhando, aí, a gente, presente na BGS desse ano. Obrigada, Marcelo, galera, não se esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, que foi uma entrevista muito bacana, e seguir aqui a gente no canal, beleza? Até uma próxima, e tchau!